Mano, ele é mais forte que o Charles! Que loucura, mano! Ele é muito mais forte que o Charles! Fala, amigos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Cho Cho Charles, o trenzinho assustador. Praticamente nos últimos vídeos a gente acabou zerando o game, eliminamos o Charles de uma vez por todas com aquela... praticamente com aquela ponte de bombas, explodimos tudo e o Charles acabou se ferrando muito. Liberamos várias armas, conseguimos fazer várias coisas para melhorar nosso trem e hoje a gente vai ver o que vai acontecer se a gente trocar o Charles e desbloquear o Thomas.exe no lugar dele. Será que praticamente fica mais tenso pra gente enfrentar o trenzinho do mal? Ou será que vai ficar mais fácil? Porque como a gente sabe, o Thomas.exe é muito mais assustador e mais bizarro que o Charles. Então praticamente hoje a gente vai enfrentar o Thomas. Vamos desbloqueá-lo. Vamos ver o que acontece. Então se você é novo no canal, God Paul Playtime, God To To Charles, FNAF, Jogos de Tão Geral e muito mais. Se inscreva, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo no YouTube não achar que você porque ele buga. Entra que todo dia tem vídeo, beleza? E notícia importante! Notícia muito importante que eu fiquei sabendo ontem. Estou trazendo o vídeo de hoje pra vocês. Manos, amanhã, amanhã, dia 12, segunda-feira, lança Project Playtime. Espero que dessa vez seja verdade mesmo e eles lancem de verdade porque eu quero muito jogar. Então, de amanhã, segunda-feira, entra no canal cedo que vai ter muita gameplay de Project Playtime. Não perde que vai ser um vídeo mais insano que o outro. Ok? Vamos dar um curtir no ar aqui. Olha nosso trenzinho. Ele está muito tanque, velho. É praticamente o trem. Ele está totalmente tanque pra enfrentar o outro trem malvado. Do mal ou muito mais tenso. Beleza, a gente está aqui. Ó, nosso objetivo, eu vou tentar chegar aqui, ó. Porque é o objetivo que eu quero ir primeiro. Eu quero terminar essa missão pra depois de terminar essa missão fazer mais coisas diferentes. Então, a gente tem que chegar aqui nesse objetivo. Página do Campo das Rochas, opcional. Junte as oito páginas do Campo de Pedra. Porque praticamente é como se fosse um easter egg do Slenderman. Então, a gente vai fazer essa missão. Vamos fazer todas as missões secundárias pra, no caso, liberar o Thomas, velho. De uma vez por todas. Deixa eu só mudar uma parada aqui. Porque graficamente eu coloquei as sombras no baixo. Porque deixando no baixo fica bem mais bonito o game. Mas eu vou deixar assim, ó. Eu não vou colocar aquelas neblinas, né? Eu vou deixar o jogo assim porque aparentemente o jogo estando assim ele fica muito mais bonito. Fica muito mais legal. Tô com 20 sucata, não dá pra aumentar a velocidade mais. Eu tô achando que ele tá indo devagar, velho. Não sei se é impressão minha, mas eu tô com... Eu tô... Tá esquisito isso. Ó, praticamente a gente vai ter que virar aqui, subir tudo e ir lá na missão lá em cima. Também tem uma missão aqui que a gente pode fazer, ó. Missão opcional. Não sei. Eu vou lá em cima primeiro pra gente ver a gente ver o que vai dar, velho. Mas o trenzinho tá muito lerdo. Tá estranho. Sendo que ele tá na velocidade alta. Era pra ele tá bem mais rápido do que o normal. Talvez porque deve ser subida. Deve ser por isso. Deve ser porque é uma subida, velho. Deixa eu arrumar essa parada aqui. Ah, sombra. Eu vou deixar no épico mesmo. Que é o que a gente tá acostumado a jogar, velho. Pelo menos tem luz pra gente enxergar as paradas. Só vamos. Eu tô achando o trem muito lerdo, velho. Sendo que ele tá na velocidade de 8. Não era pra tá andando assim. Talvez ele tá andando assim porque é uma subida, se pá. Se pá, deve ser isso. Cadê o trem? Ó, estamos chegando aqui. Teremos que ir pra esquerda. Indo pra esquerda a gente corre pra cima. Depois a gente vai pra esquerda novamente. Faz a missão e depois a gente vai lá enfrentar o Thomas.exe, velho. Eu só tô achando esse trem meio lerdo, velho. Sério, eu não sei se é normal ele tá lerdo assim. Sei lá, tá esquisito. Tá muito esquisito, velho. Estamos chegando na primeira parada. Ó, tá pra esquerda já, então a gente não vai precisar fazer muita coisa, não. Então bora. Olha isso, mano. Parece que o trem tá parando, velho. Tá muito esquisito esse trem, velho. Sério, esse trem tá muito estranho, velho. Olha a velocidade que ele tá. Ele tá andando quase parando, velho. É como se eu estivesse fazendo um passeio no meio da floresta. E o que não queremos aqui é fazer um passeio no meio da floresta, né? Só quero chegar no meu objetivo que é aqui depois enfrentar o Thomas de uma vez por todas. Caramba, tá muito lerdo, velho. Olha isso. Tá muito lerdo, mano. Chega a ser esquisito ver ele assim, tá ligado? Hello! Será que eu consigo matar ele? Não, acho que não dá. Eu acho que não dá. Se desse pra matar o personagem ia ser tenso porque praticamente não ia sobreviver a um. Eu ia acertar atiro em todo mundo. Eu não ia deixar ninguém viver nesse game, cara. Porque eu ia querer acertar todo mundo. Vou mudar meu trem pra roxo. Ó, aparentemente parece que ele tá criando mais embalo. ok, estamos chegando perto do primeiro objetivo. Ok, quando chegar aqui em cima a gente vai pra esquerda novamente e chegando na esquerda a gente precisa... Eu acho que a gente nem precisa. No caso, eu acho que é só a gente parar o trem meio aqui, ó. Ou aqui e descer lá onde que a gente precisa ir pra juntar as páginas pra fazer a missão. Caramba, velho. Não! Continua! Cai sem querer! Olha, não há descer dele, vai mais rápido. Não sei, velho. Tá muito estranho esse trem, mano. Esse trem tá muito lerdo, velho. Tá muito esquisito, cara. Eu tô agoniado. Porque ele tá dando uma impressão que quando eu zerei o game o trem ficou lerdo, tá ligado? Tá muito esquisito, cara. Tá muito estranho, mano. É como se ele não quisesse andar, tá ligado? Estamos chegando aqui na primeira. Beleza? A gente vai jogar pra esquerda. Vai parar o trem aqui. Vamos lá fazer a missão e depois partiu enfrentar o Thomas. Porque a gente vai ter completado a maioria das missões secundárias. Fazendo isso, a gente vai desbloquear o Thomas de uma vez por todas. Eu tô agoniado com esse trem, mano. É, o trem tá bem lerdo, velho. Não era pra estar assim, não, mas tudo bem. Tamo chegando. Ok. Eu pensei que o Charles ia aparecer, mano, porque eu escutei um barulho de trem, tá ligado? Vou parar aqui mesmo. Acho que aqui já é uma área boa pra gente parar. Vai estar bem próximo. Parei. Bora. Eu espero que o Thomas nem o Charles apareça agora, velho, porque eu preciso comprar até essa missão. Opa! Páginas encontradas. Para dessa. Estão ouvindo? Estão ouvindo? O que é isso? Mano, tem um Slenderman aqui. Mano, é muito Slenderman, velho. Meu Deus, morri. Meu Deus, o que é isso, velho? Tem um bicho voando, mano. Beleza, pegamos duas páginas de oito. Mano, é muito Slender, velho. Sério, é uma adaptação de Slender dentro do game, velho, tá ligado? Quatro de oito. Tamo aqui na central. Beleza, vamos tentar pegar as páginas. Não tem página aqui. Simplesmente as páginas ficam nessas paradas de madeira com sanguito. Mostrando que alguém morreu para escrever essas páginas, tá ligado? Meu Deus. Ah, ele tá aqui! Não, 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 não. Please, 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 please. Meu Deus. Eu tô tenso. Eu nunca fiquei tão tenso na minha vida. Que isso? Ai! Que estranho isso, velho. Bota apenas uma. Ai, meu Deus. Tá aqui. Peguei! Peguei! Peguei, peguei, peguei! Caramba, velho. Mano, eu peguei a última página, velho. E, mano, o engraçado é que todos os postes que estavam as páginas estão totalmente lotados de sanguito, velho. Caramba, o que foi isso, mano? Falou, senhora. Obrigado por me trazer essas folhas. Tome um pouco de sucata para ajudar. Senhora, eu quase morri! Quase morri! Com um Slender com um Slender fantasma correndo atrás de mim e você fala para mim procurar umas páginas no meio de uma floresta totalmente escura e tudo com sangue e você me dá sucata. Eu mereci um lança míssil, velho. Uma bomba nuclear para matar o Thomas ou o Charles, velho. Você me dá isso! Não, só pode ser brincadeira, velho. Só pode ser brincadeira. Não é normal, cara. Não é normal essa moeda, não, mano. Sério, eu não sei se eu vou de a pé para cá. Eu acho que eu vou de a pé porque eu acho que no caso vai dar a mesma distância do que ir para o trem. Então eu prefiro ir direto lá para a missão, velho. Só espero que o Thomas nem o Charles apareça porque completamos a missão do Slender, mano. Mano, é loucura. Eles colocaram uma adaptação de Slender dentro do game. É muito legal também. Só bora. Caramba, velho. Eu estou com medo. Mano, se o Charles ou o Thomas aparecer aqui, velho, eu vou pular ali na parte ali da... para se esconder, mano. Na parte da cabana. Bora, estamos chegando. Está perto. 170 metros. Estamos chegando. Bora completar essa missão, velho. Bora completar essa missão e ver o Thomas.exe de uma vez por todas. A entrada é por onde? Pela frente? Não lembro. Eu acho que é por aqui, ó. Vamos por aqui mesmo. Vamos pegar mais escutado aqui. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Vamos subir, ok. Toma muito cuidado nessa hora. Calma. Foi. Vamos ver o que vai dar. Os três ovitos, que no caso tem um milhão de ovos. Eu não sei por que ele está brigando por causa de três ovos. Tem um monte, velho. Ouvito verde. Ouvito azul. E ouvito vermelho. Afaste-se do santuário. Estranho. Você não sabe o que está fazendo. Solte o ovo lentamente dentro. Senhor, por que você está brigando comigo por causa de três ovos? Tem um milhão em barra da terra. É só, sei lá, pegar nas minas. Mano, o mais bizarro de tudo é as máscaras, né, velho? Será que vai aparecer o Thomas? Não, não. Idiota. Você condenou todos nós. Uou. Que isso? Ele está branco. O Thomas está branco. Ele está branco, velho. É como se fosse uma forma evoluída do Thomas normal, tá ligado? Nossa senhora. O bicho está branco, velho. Que bizarro. Mano, com esse trem andando a dois por hora eu quero ver como a gente vai matar esse bicho, velho. Sério. Uou! Virou o Thomas mesmo! Meu Deus, meu tento está sem vida. Mano, ele é mais forte que o Charles. Que loucura, mano. Ele é muito mais forte que o Charles. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Print. Que bizarro, velho. A versão de Thomas é muito mais assustadora. Toma. Também que ele é meio burro. Caramba, velho. Olha isso, mano. Tá difícil dele chegar perto. Tô dando tanta bala nele. Mano, chegou agora perto. Mas vai ser seu fim, senhor. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Vamos, 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 vamos. Sai daqui, Thomas! Tá furioso agora. Calma. Estamos quase conseguindo. Fogo. Fogo. Arma de novo. Calma, calma. Tá quase, tá quase, tá quase. Meu Deus. Vida no trem. Fogo. Calma, calma, calma. Bazuca. Cadê? Tá forte demais, tá forte demais, tá forte demais. Eu não consigo atirar. Contra a doura. Vamos lá, 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 vamos lá. Foi! Caramba, velho! Caramba, velho! Vai, Thomas! Vai! Oh! Oh! Que gostoso, cara. Que gostoso. Ai, meu Deus, cara. Mano, eu fiquei imaginando. Se esse monstro já foi tenso, agora você imagina quando nascer os outros monstros. Isso vai ser muito mais bizarro do que o normal, mais tenso do que o normal. Porque vai ter muito! E seria muito legal se fosse adaptável pra, tipo assim, esses monstros invadirem as cidades. Ia ser muito legal pra gente controlar o exército e tudo mais, seria muito insano. Então, pessoal, esse é o vídeo. Desbloqueamos o Thomas.exe no lugar do Charles. Enfrentamos ele. Talvez ele era muito mais terrível do que o Charles, ou não. Porque eu acho que foi bem mais fácil pra gente derrotar ele. Mas tudo bem. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta quem vocês acham mais assustador. O Thomas.exe ou o Charles? Comenta aí. E é isso. Obrigado por tudo. Se é novo no canal, God Paul Playtime, FNAF, TchutchuCharles e tudo mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não ativar você porque ele buga, entra que todo dia tem vídeo. E é isso. Amanhã, meio-dia, Project Playtime. Não perde que vai ser muito insano. Vai ter muita gameplay aqui. Quem sabe a gente até joga junto. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu. Falou e fui. Olha lá os ovinhos. Olha lá os ovinhos. Olha lá os ovinhos do próximo jogo. Foi.